Meus amigos, no dia de hoje, dia 4 de dezembro de 2020, o STF está participando de uma votação, está realizando uma votação para decidir se pode haver a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados e da presidência do Senado. A nossa Constituição é muito clara quando não é possível a recondução, a reeleição e um mesmo mandato para os cargos de presidente da Câmara dos Deputados e de presidência do Senado. O STF simplesmente está querendo dar um golpe da nossa democracia, simplesmente ignorando a Constituição. Até o momento da gravação desse vídeo, sete ministros já deram o seu voto, quatro votaram a favor da reeleição, dois votaram contra e um votou meio a meio. Na verdade, vocês já vão entender. E essa pessoa que votou meio a meio é o tema principal desse vídeo, que é o Cássio Nunes, que é o ministro do STF que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. E de uma forma bem resumida, o Cássio Nunes votou contra a reeleição do Rodrigo Maia, mas a favor do Davi Alcolumbre. Só para você ter noção como é que isso aqui é uma zona. A Constituição está sendo bem clara, não pode ter a recondução da reeleição. O Cássio Nunes deu um jeito de falar que o Rodrigo Maia não pode e o Davi Alcolumbre pode. Como é que isso funciona? Basicamente, o Rodrigo Maia, O motivo pelo qual o Cássio Nunes não é a favor da sua reeleição é porque ele já foi reeleito uma vez. O Eduardo Cunha, quando ele foi preso lá naquela época pela Lava Jato, o Rodrigo Maia entrou no lugar do Eduardo Cunha no que eles chamaram ali de mandato tampão. Ele chegou ali só para cumprir tabela e, logo depois, ele foi reeleito o presidente da Câmara dos Deputados. Então, ele teve dois mandatos já. O voto do Cássio Nunes é no sentido de que você pode reeleger apenas uma vez. No caso, o Rodrigo Maia foi eleito, ele pode ser reeleito mais uma vez. Uma terceira vez, ele não poderia subsequentemente. Teria que esperar um mandato para poder se candidatar novamente. Assim como é para presidente. Só que, na verdade, isso é muito grave. A gente confiou no presidente Bolsonaro para indicar o Cássio Nunes de que ele iria cumprir ali o que está escrito na Constituição. Ele iria jogar ao lado do povo. A Constituição é muito clara. Ela diz que não pode a reeleição. E o Cássio Nunes, de acordo com o seu voto, eu vou ler aqui para vocês agora e vocês vão entender, de que ele só não é a favor da reeleição do Rodrigo Maia porque ele já tinha sido eleito uma vez. Se o Rodrigo Maia tivesse cumprido apenas um mandato, ele também seria a favor da reeleição do Rodrigo Maia e não apenas do Davi Ocolumbre. Saca só o que ele disse no voto dele. Se o presidente da República pode ser reeleito uma única vez, corolário do princípio democrático e republicano, por simetria e dever de integridade, este mesmo limite deve ser aplicado aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É por isso que admito a inovação... Preste atenção nessa parte. É por isso que admito a inovação interpretativa adotada pelo relator. Como parte de um romance em cadeia, segundo o qual é possível nova eleição subsequente para o mesmo cargo na mesa diretora, independentemente se na mesma ou em outra legislatura. Contudo, desacolho a possibilidade de reeleição para quem já está na situação de reeleito consecutivamente. Vocês entenderam o que ele falou aqui? Vou ler aqui de novo. É por isso que admito a inovação interpretativa adotada pelo relator. Isso é literalmente o que todos os ministros do STF vêm fazendo, que vêm deixando a população pé da vida. A gente não quer interpretações inovadoras, meu Deus do céu. A gente quer exatamente... Na verdade, a gente quer outra Constituição. Mas enquanto a gente está com essa Constituição, que essa Constituição seja cumprida. Não tem cabimento ficar arrumando um monte de xadrez 4D para atender os próprios interesses ou o interesse de quem esses ministros servem. Então, quando ele fala aqui que admite a inovação interpretativa adotada pelo relator, ele está basicamente reinterpretando a Constituição, dando uma nova característica, uma nova definição para aquilo que fala ali, dizendo que não é possível a recondução para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado. Vamos separar bem as coisas aqui. Para mim, o Cássio Nunes é uma grande decepção. Na primeira vez que ele teve ali que mostrar serviço, mostrar a que veio, ele decepcionou. Não importa que o voto dele não fizesse diferença. Ah, você está colocando a culpa no Cássio Nunes, do Rodrigo Maia e do Alcolumbre serem reeleitos? Não é isso que eu estou falando. Mas eu espero que ele, no mínimo, esteja de acordo com aquilo que é o mais racional, de acordo com a verdade, de acordo com a vontade da população. Qual que é a vontade da população? Que a Constituição seja cumprida. O que diz a Constituição? Que não pode ter a reeleição. Mas ele foi lá, decidiu adotar uma nova interpretação, uma interpretação inovadora. Não é isso que ele disse no relato dele? Não é isso que a população quer. É uma decepção. Ah, mas Renan, então você está falando que a culpa é do presidente Bolsonaro. Olha só. É por isso que a gente tem que separar bem as coisas. É culpa do presidente Bolsonaro, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre serem reeleitos? É óbvio que não. Isso é culpa do STF. O STF só tem uma pessoa indicada pelo presidente Bolsonaro. Mesmo que o Cássio Nunes votasse da maneira como nós gostaríamos, votando contra essa reeleição, ainda assim o Maia e o Alcolumbre teriam a possibilidade de serem reeleitos. Então a gente tem que separar bem os problemas. Não é culpa do presidente Bolsonaro a reeleição do Maia e do Alcolumbre, mas é culpa do presidente Bolsonaro. O Cássio Nunes está lá. Quando a gente realmente precisar do voto do Cássio Nunes, a gente vai poder esperar que ele realmente fique ao lado da população, ao lado da Constituição, pegar ali realmente o que diz a Constituição e acabou sem ficar fazendo interpretações inovadoras, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, seríssimas dúvidas. E aí a gente levanta uma outra questão. O presidente Bolsonaro, até o fim do seu mandato, se eu não me engano, vai poder eleger mais dois ministros do STF. Se eu não me engano, o Marco Aurélio de Mello e a Rosa Weber vão se aposentar compulsoriamente e o Bolsonaro vai ter mais dois para indicar. Vai indicar mais dois no perfil do Cássio? O Cássio vai ter esse perfil? Ele vai adotar interpretações inovadoras da Constituição? Você que está me vendo aí no vídeo, é isso que você quer? Você quer que o ministro dê uma interpretação inovadora das coisas? Eu devo lembrar a vocês, o Cássio Nunes só foi contra a reeleição do Maia porque ele já tinha sido eleito uma vez. Ele já está na reeleição dele, mas ele é a favor de ter reeleição na Câmara dos Deputados, sim. Ele está falando aqui no texto dele. É por isso que admito a inovação interpretativa adotada pelo relator como parte de um romance em cadeia segundo o qual é possível nova eleição subsequente. Vocês entenderam? Segundo o qual é possível nova eleição subsequente para o mesmo cargo na mesa diretora. Então, não tem xadrez 4D, não tem o que dizer. O Cássio Nunes literalmente traiu a população. Ele traiu o pensamento que o colocou no STF. Quem colocou ele foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro representa uma penca de eleitores desse país. E esses eleitores não queriam essa reeleição. Mas o que a gente está pedindo não é nem para atender os nossos interesses, é apenas para atender o que está dito na Constituição. Como que a Constituição deve ser interpretada? Dá o seu bel prazer de uma forma inovadora? Não! Ela é para ser interpretada tete a tete, letra por letra. Está falando lá. Não é possível a reeleição. E o que o Cássio Nunes faz? Interpretação inovadora. Não tem como. Pode ser que eu tenha deixado alguma coisa passar. Pode ser que alguém apareça com alguma interpretação diferente. Mas, ao meu ver, o que está passando aqui é que o Cássio Nunes, se o Rodrigo Maia não estivesse no seu segundo mandato como presidente da Câmara, ele também seria a favor da reeleição do Rodrigo Maia e não apenas do Alcolumbre. Simples assim. Então, daqui para frente, a gente tem que entender. A gente tem que fazer uma pressão no presidente Bolsonaro para os próximos ministros que ele vai indicar. Não tem mais essa de indicar um ministro nota 7. Não! Porque se a gente indicar um ministro conservador, pode ser que não passe. Eu, como cidadão e eleitor do presidente Bolsonaro, eu quero pagar para ver. A responsabilidade vai ser a população, presidente Bolsonaro. Coloca o maluco mais conservador possível nesse STF, pelo amor de Deus. Deixa a responsabilidade para o Senado. Deixa que o Senado negue a indicação do ministro do STF. Não deixe a cargo do senhor, presidente. Não seja você que colocou uma pessoa lá que vai contra os interesses da população, porque, dessa forma, o senhor perde credibilidade. Não é isso que a gente quer. É isso que a oposição quer. Mas, simplesmente, não tem defesa agora para o Cássio Nunes. Não tem como. Ele votou pela reeleição do Rodrigo Maia e do Deveu Columbre. Fim. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários e agradecer você que viu o vídeo até o final. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Por favor, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu não tenho intenção alguma de ficar aqui retalhando o presidente Bolsonaro. Eu quero que o presidente Bolsonaro faça o melhor governo possível. Mas o Cássio Nunes realmente deu um bola fora absurdo. Não que a decisão, que o voto dele fosse mudar alguma coisa. Isso já estava certo. Mas a gente precisa saber que a gente pode contar com o Cássio Nunes. A gente pode ou não pode contar com o Cássio Nunes para, literalmente, interpretar a Constituição da maneira correta? Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso. Fiquem com Deus e até mais.